Estreante na Câmara dos Deputados, Moses Rodrigues disse que as suas prioridades para esta legislatura serão projetos voltados à educação e melhorias para a infraestrutura no Estado. Nossa principal bandeira é a educação, temos muitos projetos como a criação da Universidade Federal da Ibiapaba como também a criação do agente de orientação educacional, que é muito importante não somente para o Estado de Ceará mas também para todo o Brasil, mas também temos outros projetos na área da infraestrutura, por exemplo nós pretendemos duplicar, entrar com um projeto para duplicar da capital ao interior, a BR-222 então assim, sabendo que é uma responsabilidade muito grande assumir a função como parlamentar no Congresso Nacional e que temos outros projetos também, por exemplo, na área de segurança pública onde nós defendemos a questão da municipalização da segurança pública isso aliado também ao Estado.